Você é boa, você consegue, você acha que você consegue lidar, você é boa pra lidar com hate, pra lidar com situações que te tiram da sua zona de conforto? Tô medicada, terapia duas vezes por semana, eu faço terapia duas vezes por semana, mas eu me lido muito bem, muito bem. A única que me desestabilizou um pouco foi quando eu me separei, que as pessoas disseram que eu ia entrar no Big Brother e que eu tinha me separado para isso. O único e exclusivamente que eu tinha deixado um relacionamento, porque não era útil eu entrar casada, e aí as pessoas desceram o pau no meu direct. E aí eu não olhava mais. Então assim, eu não fiquei buscando também, né? Eu acho assim, eu sei que nesse momento ali vai vir coisa ruim, eu não vou ficar, tem gente que fica vendo comentário, é comentário. Você sai no perfil de fofoca, a pessoa fica, abre o comentário e vê comentário por comentário. Só se eu for louca, gente, se eu quiser me matar, tu faz isso? Me avisa. Ela faz muito. Eu não faço. Eu não leio. Ah, eu leio. Pra ter o feedback, né? Mas aí a equipe tem. Ó o feedback, ó o feedback. Me dá depois. A equipe lê e me dá depois. Eu não leio. Se eu saio em páginas de fofoca e é uma coisa assim, eu não vou ficar me martirizando com pessoas falando mal de mim, que nem me conhecem e que só querem falar. Pra quê? Me diga assim, qual a finalidade disso? Na sua vida e na sua energia e no seu caminhar da sua vida. O que é que vai, se não é pra lhe destruir, é pra quê? Você vai ler pra quê? Você vai acreditar nessas pessoas? É. Não. Sabe por que você não vai acreditar nessas pessoas? Porque na real, o que as pessoas sabem de você não é nem um texto do que você é. Então assim, agora se a minha mãe sentar na minha frente e me esculhambar, eu vou dizer, aí meu amor, aí eu fiz merda, viu? Se minha irmã pegar e dizer, olha Laura, péssimo isso aí, hein? Eu vou dizer, pô, péssimo isso aí, vamos rever. Agora a pessoa que não me conhece, que não sabe que julga o negócio ali que não sabe, não sabe a verdade, não acredita na sua verdade. Porque tem hater que você pode jurar de pé junto e dizer a sua verdade, assim, com a maior coração. A pessoa não vai acreditar, Lucas. A pessoa não vai. Tem pessoas que você pode dizer que o céu é azul, que a terra é redonda. A pessoa não vai acreditar em você. Aí você vai gastar sua energia com pra quê? O que nem importante ela é na sua vida. Se a pessoa não for importante na minha vida, eu não dou a vida. Eita glória! Independente da verdade, as pessoas querem ver o que elas querem ver. Quê? Com os olhares dela. A Priscila Alcantara falou isso aqui, isso que você falou, sobre gastar energia. As pessoas te enxergam, sim, pelo que você mostra, mas com a ótica delas, né? Com os traumas delas, o que elas viveram. Então, às vezes, tem coisas em você que ela vai achar, tipo... Porque ela tá com um problema, sabe? Que é muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Ah, isso, eu tô muito ligado. Entendeu? É. Ela fala muito sobre, tipo, comentários, assim. Tipo, antes a gente acabava que o programa ia direto no comentário do... Amiga, era sem elogiando. Um falou assim, ai, achei o Lucas péssimo. Hum! Falei. Ah, ficava muito mal. Pronto. Aí a pessoa quer isso mesmo. Aí você dá o que ela quer, né? Nossa, é muito louco isso, ter falado isso. Mas é que o ser humano não tá acostumado com a reprovação. A gente tá sempre querendo ser aprovado por alguma coisa na nossa vida. Isso, na real, tá tudo bem você não ser legal pra aquela pessoa. Sim. Você não vai se tornar uma pessoa ruim porque a pessoa não gosta de você, não. E você não vai agradar todo mundo. Porque é muito egocentrismo você achar que todo mundo vai lhe amar, né? Boa. E aí você vai se destabilizar porque a pessoa diz, ai, Laura, você é muito chata. Tudo bem, então. É igual Jesus, né? Próxima vida venha perfeita. Igual Jesus, né? Sabe? As pessoas... A gente não pode achar também que a gente vai ser sempre legal e vai ser sempre o centro das atenções e vai ser sempre mara, uau. E não é simples que você tá bem. Às vezes a Laura não tá bem com ela mesma, ela vai ser bem... Não tem como, gente. Tipo... Ai, para, sabe? Tipo assim, ó. Assim que eu me separei, as pessoas ficaram assim. Tipo, se eu saía, falava mal de mim, sem saber. O que eu tava passando e... Eu disse, sabe o que mais? Fala, amor. Fala o que você quiser falar. Enche minha DM que eu não vou nem abrir porque... Quando fica negritozinho que você sabe, mais ou menos, a mão nem abro. Eu não abro. Mas hoje você contou... A galera sabe o motivo por que vocês se separaram do... O motivo é o mesmo, já contei. É aquilo ali mesmo. Acabou mesmo. É o quê? Meu Deus. Eu vou ler aqui o texto. Não. Você postou, né, a foto? Eu postei a foto com o texto e tal. Então, assim, na real, é um relacionamento longo. Vivemos coisas muito boas, muito lindas. Mas que não dava mais. Já não estavam mais na mesma sintonia. Não queríamos a mesma coisa. Os nossos ideais mudaram. E eu mesmo e ele já não se vi ali naquela relação. E foi muito doloroso, tá? Tipo, você ver a pessoa que você amou por muitos anos, você vê que não dá mais. E é muito corajoso. E foi muito corajoso. Da minha parte, que tomei a iniciativa. Porque uma coisa é você achar e você ficar ali, ó. Banho-maria. Vivendo, tipo... Ah, foi você que pediu, né? Foi eu que terminei. Tipo, você ficar ali no banho-maria. O negócio tá meio pra lá, meio pra cá. E você vendo que o negócio tá meio pra lá, meio pra cá. E você, tipo... Se enxerga. Tipo, eu não preciso... Sabe o que foi? Quando eu comecei a ficar muito próximo dos 30. Eu tenho 28. E aí eu disse... Tá. Não tá muito bom. Já fazem 10 anos. Eu não vou experimentar outras coisas. Eu não vou viver uma vida, realmente, que eu me sinta bem feliz mesmo. Porque eu me senti bem feliz com ele. Passou um tempo que não mais. Então, eu disse... Por que que eu tô aqui? E aí você entende que você tá muito emocional. Que você vê que você tá descontando na pessoa uma carga emocional. Que você precisa tratar na sua terapia que nem é dele. E aí você vai entendendo que não precisa. Que ninguém precisa tá ali pra suprir uma falta sua. Vá tratar a sua falta na sua terapia. Você trata as suas faltas na sua terapia. E aí você vê... Quando você começa a tratar as suas faltas, você vê que não cabe mais a pessoa. Que a pessoa tava ali, já tava... Já tinha... O relacionamento já tinha tomado outro rumo. De... De outras coisas. Quando você tá ali, o companheirismo, o conforto. De você... Tá certa pra vida aí. É isso. Já tá muito... E aí você... Quando você começa a tratar das suas faltas e das coisas, aí você vai entender que, tipo... Ele não precisa ocupar esse papel. Porque a gente precisa ser feliz. Cada um, né? Ele e eu. Então, que vamos ser felizes. Vivendo a vida, né? Não precisava mais. Não tinha mais, gente. Não tinha, assim. E não foi de uma hora pra outra. Eu sou uma pessoa muito observadora. Então, eu já vinha tentando... Observando e eu dizia... Não, esse mês vai melhorar. Porque, tipo... E não era melhorar de briga. Não era uma briga, assim... Que a gente brigava. A gente não brigava. A gente não tinha ciúme. Não existia ciúme no nosso relacionamento. Não existia ciúme. Não existia briga. Não existia... Não existia pega pra capar. Não existia nada. Simplesmente... E aí era isso. Eu dizia, gente, não é nada. E não tá bom. Só não tá bom, né? E eu dizia, será que foi atrás... Se fosse uma traição, era uma coisa muito certa de você pegar. Mas não era. E aí eu observava. Tá tudo em ordem. Não tem motivo. A gente mora junto e não... Dorme numa hora. Acorda na outra hora. Nem se encontra no dia mais. Próximo mês, eu... Tá melhorando não, gente. E calada. Sem conversar. Porque eu queria saber que rumo tomaria sem... Porque a gente já tinha conversado várias vezes. Então, aí... Tem que ter muita força pra você sair do meu relacionamento. Muita. Que deu muito certo. Tipo, de 10 anos. Que deu muito certo. Pra você, tipo assim... Esse ciclo terminou. Você enxergar com o ciclo terminou. E é muito difícil. Nossa, você ter a coragem de dizer... E é foda, porque termina com amor. Você é uma pessoa ainda. Não naquele contexto, mas você sente algo pela pessoa. Não é que você... O carinho, né? E aí, depois, se transforma e acaba. E aí, cada um pro seu lado mesmo. Mas hoje você tem contato com ele? Você fala com ele? Nossa, gente. Hoje, à noite, ela... Tá bem calorosa aqui. Ah, não. Tudo bem, né? Não fala. Não fala. Acho que não tem mais o que a gente falar. Acho que não... Não precisa. Eu acho que... Eu não... Pra mim, não faz sentido. Pra mim, não faz sentido. E aí, eu acho que não tem mais o que a gente fala. E aí, eu acho que não tem mais o que a gente fala.